Na semana passada, você acompanhou aqui no seu jornal o caso absurdo do homem negro amarrado pelos pés e pelas mãos por policiais militares em São Paulo. Agora, a juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli deu prazo de cinco dias para que as imagens sejam enviadas à Justiça Militar e à Corregedoria da PM para apuração da conduta dos policiais. A juíza também pediu vista ao Ministério Público. O inquérito foi aberto para apurar a conduta dos PMs. Após a divulgação das imagens, a Polícia Militar de São Paulo disse que afastou os dois agentes envolvidos na ação. O homem que acabou amarrado foi apontado como responsável pelo furto em um supermercado de duas caixas de bombons, avaliadas em 30 reais. Os policiais que amarraram o homem tentaram justificar, dizendo que ele resistiu e ameaçou pegar a arma e dar vários tiros neles. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Obrigado.